Música Há quase 20 anos o Irinaldo trabalha na construção civil E há cerca de uma década está como pedreiro A paixão dele pela profissão é tamanha que até música Uma paródia ele fez e ganhou prêmio em tudo, viu? Aqui é que vale a pena, eu recebo por quisenda Para minha família sustentar, mas tem uma condição Na segurança ela é padrão e qualidade não pode faltar Desde que entrou para a construção civil, o objetivo era ser pedreiro Função que exerce com maestria diariamente a construção de prédios como esse daqui O que é essencial para ser considerado um bom pedreiro? Para ser um bom pedreiro você tem que ter uma política de qualidade Você tem que procurar sempre fazer um trabalho bem feito E isso ocorrendo você agrada tanto a empresa como o cliente Eu me sinto prazeroso trabalhando na obra dessa quinta E no final a gente passar em frente Pode ninguém escutar, mas eu falo para mim mesmo que eu trabalhei nesse prédio Eu ajudei a construir Irinaldo está dentro do perfil do pedreiro brasileiro De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Os pedreiros deste país são em maioria absoluta homens Têm entre 35 e 44 anos com ensino médio completo e ganham em média R$ 2.059,12 por mês A construção civil é um dos setores que mais emprega em todo o país São centenas de milhares de empregos diretos gerados todos os anos E uma das profissões mais demandadas por aqui é a de pedreiro Essa é uma profissão linear Ou seja, quase nunca falta emprego para um bom pedreiro Basta apenas que ele tenha muita capacitação Aqui no Ceará, a construção civil emprega diversas funções Mas os destaques são os serventes e os pedreiros de alvenaria Por meio do IDT-SINI, centenas de vagas são disponibilizadas todos os meses A construção civil é fundamental porque ela atua em duas frentes importantes A construção civil privada, como para comercial Mas nós temos também a construção civil oriunda de políticas públicas Como Minha Casa e Minha Vida Este segundo eixo atua de forma descentralizada em todo o Estado do Ceará Está gerando postos de trabalho em vários municípios, em várias regiões E é um setor importante para a economia cearense A construção civil gera muitos postos de trabalho Só em 2024 nós tivemos um saldo positivo de mais de 960 novos postos de trabalho Por ter um mercado sempre aquecido, a procura por qualificação é constante O Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Aqui em Fortaleza, tem um curso de pedreiro de alvenaria Que dura cerca de dois meses e prepara a pessoa para o mercado de trabalho Metade teoria e metade prática Então 80 horas só para ele aprender aquele base da construção civil Ele aprender como é que ele faz as misturas das massas A parte mais técnica, para depois ele aplicar tudo isso na prática Se você já tentou construir alguma coisa ou reformar Você vai saber a dificuldade que é você encontrar um profissional E um bom profissional é ainda mais difícil ainda Então às vezes a gente consegue contato de pedreiro para poder fazer um serviço em casa E aí você vai ver o cara tem uma disponibilidade para aqui um mês, para aqui dois meses Porque ele sai de serviço em serviço Então é realmente uma área que se você for realmente bom Você vai ser bem sucedido e não vai ficar parado Aqui, de cada dez pedreiros formados Sete deles atuam por conta própria Ou aprendem para fazer serviços em casa E três vão direto para o mercado de trabalho Principalmente para a construção civil Isso mostra como a profissão é uma boa opção econômica Que vai contar sempre com emprego formal e serviços avulsos Ou seja, que está sempre ativa no mercado de trabalho É um ramo da nossa economia que é importante Que é estruturante Que gera empregos diretos e indiretos E que é uma oportunidade para o trabalhador cearense Que já tem experiência, que atua nesse ramo É um segmento que valoriza a experiência profissional Então aquele pedreiro, aquele mestre de obra, aquele servente Que tem mais experiência É um profissional extremamente procurado E bastante valorizado Então nós temos que garantir Que esse segmento tão fundamental da nossa economia Cresça cada vez mais Aqui é que vale a pena Eu recebo por quisenda Para minha família sustentar Mas tem uma condição Na segurança ela é padrão E qualidade não pode faltar E qualidade não pode faltar